Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 7 de março. Trabalhadores que têm contas inativas do FGTS vão poder sacar o dinheiro essa semana para o presidente Michel Temer, o saque dessas contas vai melhorar a vida dos brasileiros. Vamos então conversar com a repórter Mara Knup, que tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro, o presidente Michel Temer disse isso nas redes sociais em mensagem dirigida aos trabalhadores. Ele ressaltou a importância dessa medida do governo federal para o país e reforçou que a liberação do saldo do FGTS tem como objetivo injetar dinheiro na economia e melhorar a vida dos brasileiros. O que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, é injetar, é colocar, na verdade, mais de 30 bilhões de reais na economia. Você sabe que a economia precisa da circulação de dinheiro. Mas, em segundo lugar, a você que tinha o dinheiro parado lá na Caixa Econômica, você pode desfrutar dessa verba que vai levantar, seja para pagar dívida, se você tiver dívida, seja para desfrutar fazendo viagens, enfim, aplicando da maneira que você acha que deva aplicar junto a você próprio e a sua família. E olha, quem faz aniversário nos meses de janeiro e fevereiro já pode sacar o FGTS de contas inativas a partir dessa sexta-feira. São 6 bilhões de reais neste primeiro lote. Vamos ver o calendário de saque. Neste primeiro lote, pode sacar o benefício quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril, será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, chega a vez de quem faz aniversário nos meses de junho, julho e agosto. Em 16 de junho, começa o período destinado aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Em 14 de julho, poderão fazer o saque os aniversariantes do mês de dezembro. Olha, para sacar o dinheiro do FGTS, o trabalhador deve procurar uma agência da Caixa Econômica Federal e apresentar o número de inscrição do PIS-PASEP, documento de identificação e comprovante de finalização do contrato de trabalho. E para agilizar o atendimento, neste sábado, as agências da Caixa vão estar abertas. E o presidente Michel Temer ofereceu, na noite desta segunda-feira, um jantar no Palácio da Alvorada a ministros e líderes da base aliada para discutir a reforma da presidência, da Previdência. Vamos, então, voltar ao Palácio do Planalto, conversar mais uma vez com a repórter Mara Knup, que tem as informações para a gente sobre esse assunto. Oi, Mara, mais uma vez, bom dia para você. Oi, Leandro, é isso mesmo. Olha, no jantar desta segunda-feira com os parlamentares, o presidente Michel Temer reforçou com a base aliada a importância da votação da reforma da Previdência. Assim como ele fez também com a aprovação da medida do teto dos gastos e a reforma do ensino médio. Ontem também, Michel Temer indicou o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, para ser o líder do governo no Congresso. E o senador Romero Jucar, do PMDB de Roraima, para ocupar o cargo de líder no Senado. Os parlamentares vão ter a missão de fazer a articulação da base aliada para que as reformas saiam conforme o governo espera, Leandro. Ok, Mara. Agora, aproveitando que você está no Palácio do Planalto, fala para a gente como é que está a agenda do presidente hoje. Pois é, Leandro, muita movimentação por aqui, porque daqui a pouco começa a reunião do Conselho de Desenvolvimento Social. Muita movimentação por aqui, porque daqui a pouco começa a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. É a 46ª reunião que vai acontecer aqui, a segunda do ano, sob o comando de Michel Temer, que também vai ter a presença do presidente Michel Temer. E à tarde, o presidente Michel Temer vai dar posse aos ministros, novos ministros da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serrário, e também das relações exteriores a Luís e o Nunes. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. A NBR vai acompanhar ao vivo essa reunião do Conselhão, mas agora a gente vai falar de saúde. Os pacientes que sofrem com dores crônicas nas articulações por causa da artrite reumatoide terão acesso a um novo medicamento ainda este ano. Um comprimido para tratar a doença estará disponível no Sistema Único de Saúde em até 180 dias. Imagina conviver com uma dor intensa em várias partes do corpo o dia inteiro. Eu já fui a grau 10 de dor, tipo desmaiar de tanta dor, né? E sem ter medicamento para controle da dor, a não ser anestesia peridural. Larissa luta há mais de 30 anos contra a artrite reumatoide, doença que atinge mais de um milhão de brasileiros, a maioria mulheres. Ela foi diagnosticada ainda criança e desde então tenta amenizar os sintomas. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória. Um dos principais sintomas é a rigidez nas articulações pela manhã. Outros são dor, inchaço e vermelhidão, principalmente nas mãos e nos punhos, e também um cansaço muito intenso. Se não for tratada corretamente, pode levar à atrofia e à incapacidade física. Larissa já fez vários tratamentos e há menos de um ano começou a usar o citrato de tofacitinib. O medicamento é o primeiro vioral com a mesma eficácia dos injetáveis. Não preciso mais ficar internada tomando remédio na veia e nem tenho a preocupação de sair correndo da farmácia de alto custo para levar o medicamento para a minha casa, para pôr na geladeira, ver se está armazenado correto. Eu puxo ali o meu comprimido, tomo aqui no meu trabalho, trabalho normalmente. Uma caixa com 60 comprimidos como esta custa cerca de R$ 3.600 e dura apenas um mês. Como estudos clínicos comprovaram a eficácia do comprimido e pelo alto custo para os pacientes, o Ministério da Saúde decidiu incorporar o remédio à lista de medicamentos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Os pacientes agora, para ter acesso nesse momento a esse medicamento, tinham que entrar na justiça ou tinham que pagar e o medicamento realmente é de alto custo, ou seja, se ele está incorporado ao Ministério da Saúde e aos protocolos que já existem, isso facilita bastante o acesso e, claro, beneficia o paciente como um todo no sentido que a doença dele vai ficar controlada. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.